Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos em jogadores, agora vamos continuar a jogar Jérôme, vamos lá, vamos lá Você sabe onde é? É na nossa vestiaire Eu vou dizer a alguém É na nossa vestiaire Eu vou Abre a esteja. Retira a right. Lama, demar. Super. Tucha-la, tucha-la. Non, j'en veux pas de ça. Allez, défend. Suze, suze. Tu arrives. Hey, les gars. Vas-y, Tim. Vas-y, je pon le tiers. 11-11, 11. Retompe pas. Super. Montez, montez. Tiens, montez. Vas-y, vas-y. Super, Anto! Super, Anto! Super, Anto! Super, Anto! Jouemar! Jouemar! Oh, top! Oh! Dede! Oh! Jouemar! Oh, Dede! Oh, Dede! Anto! Bien joué! Super! Anto! Bien sorti! Un, deux! Dede! Tu le suis de partout! Jouemar! Jouemar! Super, Anto! Jouemar! 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 Pronté! Super! Allez, Dede! Fais jouer! Fais jouer! Fais jouer! Hop! Hop! Allez, Seul! Hop! Hop! Fais un appel, Root! Fais un appel, Root! A 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